Um trágico acidente aconteceu em Giraldo Pociano, aqui fica no agresso aqui do estado de Alagoas. Sabe o que aconteceu, gente? Um motociclista, ele morreu após ser atingido aí, após atingir, na verdade, um cavalo na rodovia 487. Deixa eu trazer aqui a repórter Italine Marques, que ela vai contar todos os detalhes desse acidente, que é, de certa forma, comum em rodovias devido aos animais assoltas, né? Pode ser uma vaca, um boi, pode ser um cachorro, pode ser um cavalo, e olha só um caso que a gente vai trazer, né, Ita? Seja bem-vinda, traga os detalhes dessa informação, Italine. Com certeza, meu amigo. Bom dia a você, bom dia a todos que estão conosco no Plantão Alagoas. É comum, mas não deveria ser, devido ao risco que, principalmente, esses animais de grande porte, como cavalos, como bois, vacas, enfim, quando estão soltos na rodovia, podem causar, né? Este acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, era por volta da uma hora da madrugada, quando esse motociclista, que pilotava a própria moto, sentido Giraldo Ponciano Traipu, ele seguia com destino a Traipu, quando na L487, no próximo ao bairro Tarcísio, né, na cidade de Giraldo Ponciano, ele acabou colidindo com este cavalo que estava solto na rodovia, atravessou e os dois acabaram entrando em choque. Infelizmente, o motociclista, com o impacto dessa batida, acabou, inclusive, sendo arremessado da própria moto e morreu antes mesmo de receber atendimento médico. O corpo dele, Fábio, foi conduzido até o Instituto Médico Legal, a sede do IML, que fica na cidade de Arapiraca, também no Agreste, assim como Giraldo Ponciano. O cavalo também, infelizmente, Fábio, morreu nessa colisão. A gente reforça que é um risco muito grande, né, esses animais estarem soltos nas rodovias, principalmente à noite, quando a visibilidade já é, por si só, muito comprometida. E aí, com o animal solto, fica ainda mais difícil de poder desviar, fazer uma manobra para evitar essa colisão. Infelizmente, nesse caso, tanto o motociclista, que não teve a identidade revelada, veio a óbito, como também este animal, este cavalo. A gente acompanha aí agora, ao vivo, no Plantão Alagoas, a imagem da moto, né, essa imagem que foi concedida pelos militares do Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPRV, que estiveram nessa ocorrência e a gente vê que a moto, agora a gente vê o corpo desse rapaz, mas o veículo ficou completamente destruído para a gente perceber a força desse impacto. Eu volto ao estúdio com você, Fábio. Fábio. Fábio.